Ah, hoje você vai trabalhar, viu? E aí meus amigos, tudo já é com vocês? Eu sou o Edu, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de games. Eu hoje venho trazer aqui uma aquisição, tá? Foi um cartuchinho paralelo que eu comprei lá na Banggood. Se vocês têm interesse em estar adquirindo produtos da Banggood, tá? Vai estar todos os links na descrição aqui. Inclusive o link desse cartucho aqui também, se você tiver interesse em estar adquirindo um desse, tá? Eu comprei aqui, gente, um baita clássico do Mega Drive. Comprei aí o Mon Walker, tá? Do Michael Jackson. Peguei paralelo, tá? Porque, infelizmente, não estou podendo pegar original. Então esse daqui vai estar me atendendo por um bom tempo aqui no canal, tá? Enquanto eu não encontro um original com preço legal, né? Para estar galimpando aí e adquirindo para a coleção uma cópia original, né? Beleza? Beleza? Então, hoje a gente vai testar esse cartuchinho aqui e ver se ele está funcionando tudo beleza. Eu estou aqui com o meu Mega Drive. Esse daqui que é aquele Mega Drive que eu adquiri de 2017, tá? Da Tectoy. Legal porque esse modelo aqui, ele funciona, esses cartuchos aqui, sem você estar precisando abrir ele e colocar só o chip, né? Aquele Mega Drive 3, desse tipo aqui, ele não encaixa, tá? Ele não encaixa. Você tem que estar abrindo o cartucho e colocando só o chip aqui. Aí ele vai funcionar. Mas nessa versão aqui de Mega Drive não precisa. Ele encaixa certinho, ó. Olha aí. Que bacana. Então, vamos testar esse cartucho aqui e ver se ele está funcionando. E fazer uma pequena gameplay, beleza? Então vem aí comigo. Então bora lá, ó. Com o meu Mega aqui já conectado na TV e o cartuchinho aqui devidamente colocado. Vou fazer essa gameplay aí. Eu vou fazer essa parte aqui sem cortes, tá, gente? Que é pra vocês verem o tanto que demora e tudo mais, beleza? Então essas partes aqui da gameplay eu não vou fazer cortes, tá? Pressionar Start. Apesar de ser um clássico, é a primeira vez que eu jogo esse jogo, né? Quem acompanha o canal aí sabe que na época eu não tive contato com o Mega Drive. Eu tive contato com o Super Nintendo, né? Ui, não é pulando não. Tem que dar chute neles, né? Esqueci. Michael! Salvei a criancinha. Ui! Ai, caramba! Ali, se eu vir, eu não ia dar tempo. Ele ia estar pegando o Michael. Pronto, subi. É difícil subir as escadas do jogo, né? Ai, caramba! Ó, fã! O que o que eu faço aqui? Eh, he he! O que o que? O que? Eu já vi. É difícil! É difícil! É difícil não. Bom galera, e para o vídeo não ficar tão longo, eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Estou feliz com esse jogo aqui, eu vou estar jogando ele em lives aí com vocês, no dia de quinta e sexta-feira, para quem não conhece, aqui no canal tem lives de games retro, tá? E as lives são direto dos consoles reais, eu capturo com a minha placa de captura. Então, eu achei que valeu a pena, porque eu paguei barato nesse cartucho aqui, não demorou muito para chegar, demorou umas duas semanas só. E se você tiver interesse em querer saber o valor, porque o valor às vezes muda, né? Então, se você quiser saber o valor e estiver interessado num produto desse, vai estar o link aqui na descrição, é só você clicar que você vai direto lá para a loja Banggood, tá? E quero falar também para vocês aqui, se você tem um negócio, tem uma loja de games, alguma coisa que quer anunciar no canal aqui também, tem os contatos na descrição, tá? É só entrar no e-mail que está na descrição. Então, galera, agradeço aí por vocês terem assistido até agora, fiquem todos com Deus, e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera, agora eu vou me divertir aqui um pouquinho offline no jogo, para quando eu fizer as lives já estar mais treinado, né? Até mais, gente! E o que é legal é a trilha sonora desse jogo, né? E o que é legal é a trilha sonora desse jogo, né? E o que é legal é a trilha sonora desse jogo, né? E o que é legal é legal, né? E o que é legal é legal, né? A CIDADE NO BRASIL